Música Vamos pegar a mão da vovó Vamos pegar a mão da vovó A senhora pegou o abraço A senhora pegou o abraço Está vendo? Não Ela dizendo que morreu de cinco do pai dela Não tem cinco do pai dela Olha que roupinha linda Tchau Música 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 Vamos pegar a mão da vovó Beijo vovô, beija Beijo vovô, beija Beijo vovô, beija Beijo vovô, beija Beija, beija Carol, o presente que ganhou da vovó, o presente que ganhou da vovó, cadê? A gente sabe que ela trabalha de viola de opro. Isso. A gente pode. 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 A gente vai ficar com uma leve. A gente pode. Para que? Ok. Foi bom? Foi Brincou de que? Pirulito Brincou de que? Eu brinquei de princesa bombeiro Tudo isso? Só bombeiro O vovô está ali Está sentado ali o vovô Vamos Está ali ele Esperando Beijo vovô Beijo vovô Beijo vovô Beijo vovô Beijo